oi manitos tudo beleza estou aqui a mais um vídeo no canal e hoje a gente tô aqui a mais um vídeo de Brawl Stars finalmente depois de um bilhão de anos e 600 milhões de 500 mil e 600 dias tô brincando mas falta assim mais ou menos uns seis dias assim que eu não faço vídeo de Brawl Stars e estou aqui para você mais um vídeo de Brawl Stars com muitas notícias consegui 14 mil troféus consegui dois Brawlers Nani é o gênio e bom gente eu vou fazer vídeo com gameplay jogando com eles tá mas não vai ser esse vídeo esse vídeo eu vou falar né das notícias como é o gênio olha que é um gênio lindo vamos jogar aqui um combate e conversar gente é antes disso deixa o like se inscreve-se para focar o seu canal para gente chegar 150 inscritos no próximo mês ou nesse mês Bora gente compartilha com seus amigos porque esse vídeo tá muito legal e os outros também vai tá legal tá compartilhe com seus amigos que joga Brawl Stars tá gente compartilha vamos lá já deixa o like aí tá bom né deixa o like aí fazer lá que aí tá bom né vamos lá então tata 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 Mas tudo bem, né? Né, gente? Deixa o like aí, por favor. Porque eu tô perdendo demais aqui. Vamos lá, né? Música que eu tô cantando Será o que eu tô cantando A Spire Gente, olha que bugado Tem um bug da Nani Eu acho que é um bug Que fica o ciclo lá Tá vendo lá na frente? Tá a setinha aí Do branquinho aqui Olha o branquinho Que bonitinho, né, gente? Vamos lá Vamos lá, vamos Gente, eu gostei muito dos emojis da Nani Porque todos os emojis dela É 3D, entendeu? 3D, meu É muito, é muito da hora É muito da hora É muito da hora Vamos lá É muito da hora Meu Deus, tá todo mundo morrendo agora, cuidado Meu Deus do céu Agora tá tudo sendo detonado Não, não Eu vou ser detonado Não, 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 não Deixa o like se inscreve É né Ok, mas pelo menos conseguimos vencer em segundo lugar Que é uma cascação muito boa Né Vamos aqui fazer algumas missões aqui Como vencer três partidas com o Watson Aqui no like map Please, ó gente, ó Deixa o like aí no mapa Deixa o like aí nesse vídeo Porque é muito importante Por você deixar o like nesse vídeo Porque é importante Como é que eu fiz aquilo, gente Como é Não, não, não Meu Deus Ok, né Eita, peraí, peraí Ok Não, olha só, não é tão bonito, gente Eu acho esse braço muito bonito Mas parece, sei lá Não sei lá Ó, eu vou mostrar minha foto Uma foto minha E mostrar a ele Eu acho que ele é mais bonito do que eu Viu, sei lá Não sei Não sei Não sei se ele é mais bonito do que eu Não sei não Mas tá aparecendo uma foto dele E uma foto minha Não sei se ele Não sei não Não sei não, né Mas Meu Deus Sei, 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 sei Não, 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 não Nossa, como é que ele fez aquele gol Como é que ele fez aquele gol, gente Uau Uau Ah, não Não, mentira, não Nossa Peraí, 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 peraí Peraí, peraí Opa Leruleu 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 Consegui Consegui Vamos jogar mais partidas E conseguir uma caixa grande Ok, né, gente Vamos lá Eita, tem uma Jess aqui Eita, eita, eita Ok, né Só nascer aqui Ah, eu não consigo nascer Não consegui nascer Vamos lá, vamos lá Vai, vai, vai Vai Vai, 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 vai Vai Isso Boa 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 Tão 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 Eita, 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 eita Eita, eita Eu tô preso Aê, gente Consegui vencer mais uma partida Gente Agora vamos pra mais uma partida Mas antes Vamos abrir a caixa do like Então já deixa o like Se inscreve, você tá Se você não é inscrito Se inscreve, você tá Vamos lá Não piscou, não piscou Não acredito que não piscou Mas tudo bem Porque algum dia Eu Vai piscar Algum dia vai piscar Algum dia vai piscar Então gente, foi isso O vídeo Espero que vocês gostaram do vídeo E Fui Deus abençoe Todo mundo que tá assistindo Deixa o like Se inscreve Se você não é inscrito E compartilha esse vídeo Pra seus amigos Porque tá muito engraçado E muito legal